Os ensaios da centenária Banda Fênix em Pirinópolis estão prejudicados. Desde a última segunda-feira, estão faltando dois clarinetes e quatro saxofones. Eles também são usados pelos alunos da escola de música, que é mantida pela banda. Vão ter que fazer remanejamento, vão ter que dividir instrumentos, horário. Alunos que faziam aulas no mesmo horário, vão ter que dividir. Olha, vocês vêm aqui mais tarde e depois revés a coisa. Quando não estão sendo usados, os instrumentos ficam guardados aqui nesse antigo prédio, o Museu da Família Pompeu. Um endereço bastante conhecido aqui em Pirinópolis, porque foi aqui que funcionou o primeiro jornal da cidade. E os ladrões sabiam que os instrumentos estavam aqui dentro dessa sala. Eles arrombaram exatamente essa janela aqui e depois foram aqui para as prateleiras, onde eles estavam guardados. Apenas os instrumentos foram roubados. Os ladrões não levaram mais nada. Geralmente a gente chega aqui e o prédio é muito escuro. E na hora que eu abri a porta, eu vi que tinha uma claridade muito forte aqui dentro. E aí na hora que eu entrei e vi que tinha alguns instrumentos jogados no chão, eu vi que alguma coisa de errado tinha acontecido. Essa não é a primeira vez que a banda é vítima de furto. Em 2013, 18 instrumentos foram levados. Mas felizmente, denúncias anônimas levaram a polícia a recuperar 10 deles. Cada um vale em média 20 mil reais, valor alto, que chama a atenção de criminosos. Segundo o delegado, que investiga o caso, é justamente essa característica que pode ajudar a solucionar o crime. São instrumentos de valor considerável. E provavelmente quem subtraiu esses instrumentos dali já teria ali uma destinação para eles, né? Uma forma ali de oferir um lucro com esses instrumentos. A polícia civil também espera contar com a ajuda da população. Quem souber onde estão os instrumentos furtados pode ligar no disco e denúncia. Identificá-los é fácil. Todos têm o nome da banda Fênix gravados em baixo relevo. Eu gostaria de pedir ao pessoal do meio musical, quem conserta instrumentos, músicos, colecionadores, as casas que vendem instrumentos usados, para que fique atento, porque nela está personalizado o nome da banda e a cidade, a banda Fênix Pirinópolis Goiás. Então fica fácil da gente encontrar instrumentos dessa vez.